Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria e tá começando mais um vídeo. Acompanha aí, o vídeo tá bem, bem, bem curtinho, mas é isso que tá acontecendo, tá? Por aqui não tá tendo tanto vídeo, mas me perdoem, vai voltar os vídeos, só aguardem mais um pouquinho. E acompanha aí o que a gente fez hoje. Gente, compramos o nosso balcão. Vou mostrar pra vocês, vai, tô muito feliz. Jesus, que negócio caro. Tcharam! Você vai testar? Feliz. Que lindo, meu, ué. Alô, você já tá... Já tá gelando? Não, tá. Ah, e a tua... Ah, certo. Já tá gelando no colete, assim. Tá gelado? Dá choque. Ô, já tá geladão. E aí ele tá em... Qual temperatura? Eu nem acredito. Tu acredita, amor? Acredito. Tu acredita? Tu acredita? Eu não acredito no negócio desse, não. Meu Deus do céu. Agora não tem volta. Gente, pessoal, eu tô sem acreditar. Sem acreditar real. Gente, cheguei em casa, compramos o balcão. Foi esse o valor aqui. Novinho em folha. Estamos muito felizes. Muito, muito, muito. Eu comprei umas coisinhas poucas ontem. Vou mostrar pra vocês. Ah, hoje a gente também comprou a... Qual foi o nome, amor, que a gente comprou? Panela mexedura. A panela mexedura. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Foi dessa marca que eu comprei. Que algumas pessoas me indicaram. E o preço tava compensando, porque ela é de 10 litros. E... A gente não liga porque aqui tá uma bagunça de saco. Mas uma show que eu comprei pra vocês. Gente, comprei essa bandeja de vidro. Olha que coisa mais linda. Olha ela ali na caixa. Ó. Foi 119. Ela é toda de vidro, né? Pra confeitaria. Eu comprei duas dessa taça aqui de café. Né? Que ia ficar 14,90. Porque eu já tenho duas aqui em casa igualzinha. Desse mesmo tamanho. Pra tá servindo café. Pra tá fazendo doce. Pra colocar na vitrine. Aí eu comprei duas dessas. Comprei esses pratinhos. Tava de 7 reais. Tá escrito doce. Né? Porque doce é candy e sweet também, né? Que tu falou lá. E aí eu comprei, ó. Pra tá servindo brigadeiro. Pra da pessoa pedir. Pra comer na mesa, né? Alguma coisa que seja bem pequenininha. E esses potinhos também aqui de porcelana. Que foi esse daqui que foi mais caro. Isso foi 20 reais cada. Aí eu peguei só dois de donuts. Ó. Que coisa mais linda. Também pra tá servindo alguma coisa pequena. Que a pessoa queira comer na mesa, né? Que não precise daquele prato enorme. E por último. Essa panela aqui, ó. Enorme. Pra fazer doce também. Porque eu só tenho uma panela grande. A panela mexedora. E agora essa, né? Hoje não teve jeito, gente. Hoje mais corrido. Tô comendo um miojinho. E nessa tô comendo um... Na verdade, lasanha que eu fiz ontem. Eu não quis lasanha, não. Porque eu já comi ontem. Aí eu falei, vou comer um miojinho. Porque também tá vencendo o miojo. Melhor comer logo. E nesse momento a gente vai ver o espaço do casamento. E com minha tia, que é decoradora, tá? Mas tipo, alguma coisa eu mostro pra vocês. Oi, gente. Fiz mais uma compra pra confeitaria. Comprei na Shopee. É, comprei um letreiro. Né? Doce Maria e tal. Pra tá colocando na parede da loja. Não tem foto ainda, mas é nesses estilos aqui. E é isso. Agora eu vou me arrumar. Que eu vou ali na casa da minha mãe e da minha avó. Bom dia, gente. Ignora meu cabelo. Todo bagunçado. Eu vou ajeitar. Não tá te filmando, não. Olha, gente. Que coisa linda. Agora vai dar nove horas. A gente vai lá no espaço onde vai ser o casamento. Eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu ganhei. Gente, minha avó me deu um saco de calcinha. Me deu esses pratos aqui de sobremesa. Olha que coisa mais linda. Aí eu vou usar aqui em casa, né? Se precisar, eu levo pra confeitaria. Esse aqui, alguém da família. Que me deu. Alpsa distante, sabe? Aquele parente distante. Uma toalha. E uma toalha de rosto, ó. Prontinho, gente. Tô pronta. Minha cara tá de... Acabou de acordar. Porque eu realmente acabei de acordar. Tomei banho. Mas eu vou passar maquiagem, não, gente. Gente, eu dei progressiva no meu cabelo. E aí agora falta... Eu lavar pra ver como ficou progressiva. E eu vou lá, gente, no espaço de casamento com minha decoradora, que é minha tia, pra gente conversar e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, mostro pra vocês. Também vou na rua, que eu vou comprar umas coisas pra confeitaria. Fiquei aí. Chegamos, gente, lá no espaço. É bem grandão. Ali tem cozinha. E é isso. Só tem isso pra mostrar mesmo, que a gente só veio olhar como é aqui. Ó, tem a cozinha aqui. Tem o tal, a cozinha. Isso é ótimo. Gente, cheguei em casa. Hoje eu vou assinar o contrato do espaço. Provavelmente hoje também eu mostro pra vocês o espaço. Fica em frente ao Castro Alves, amor. Sabe qual é? É. E eu fiz mais algumas comprinhas. Fiz comprinhas online. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Vou deixar a foto aqui. Eu pedi... Quer dizer, não tem foto. Na verdade, esquece. Eu pedi sacolas transparentes com a logo da Doce Maria. Pedi adesivos transparentes com a logo da Doce Maria. Qual foi a outra coisa que eu comprei, amor? Hum... A sacola, a logo... E comprei um negócio assim. Uma logo. É... Rose Gold pra botar na parede assim da loja. E aí eu vou esperar chegar. Gente, agora são... Onze e pouca. Eu tô fazendo o almoço. Coloquei pra cozinhar aqui umas batatinhas. Aqui tem arroz que já tinha. Aqui eu tô fritando a carne. Aí eu tô tirando umas coisas que tinha na jadeira. Alguns restinhos velhos, né? Restinhos velhos de comida. E aqui eu botei pra bater as toalhas. E aí eu vou estender. Depois, meu povo, eu vou almoçar e vou lá no cartório pra registrar o ponto, né? E aí eu vou estender as toalhas e ainda vou estar lá no nosso prato. E depois eu boto a sopaço pra bater. Eu vou manchar tudo pra vocês. E vou tentar manchar o ponto hoje. Gente, tô muito feliz. Eu fui ali no cartório registrar e não sei o que lá afirma. E aí a gente vai pegar a chave agora do ponto. E mais tarde eu mostro pra vocês como o ponto é. Porque agora não dá. É... É isso, gente. Vou pegar só a chave agora e mais tarde eu mostro o ponto pra vocês. O ponto tá todo branquinho, não tem nada. Mas eu quero mostrar pra vocês. Gente, pegamos a chave! Ó, gente, o hospital da mulher tá aqui. E o nosso ponto está aqui. Este ponto aqui de esquina. De noite a gente vai vir aqui pra mostrar pra vocês como é o ponto. Ai! Eu já imagino aqui, ó. Vai ficar aqui mais ou menos, amor. A placa assim, redondinha. O que é isso, velho? Olha o que é isso, velho? Caramba, velho! É que tá sem energia, minha linda. Só tem um, que tem menos energia. Vou gravar o canê. Ah, liguei o flash. Ah, gente, tá sem flash. Enfim, o chão tá sujo, né? Mas o chão é um porcelanato. É bem grandão pra ele. É bem grande o ponto. Ó, já tá todo bonitinho. Aqui tem ponto pra pia. E a banheira é o contrário desse, né? Ó, aí tem a porta. A piazinha bonitinha. O vaso é tudo novinho, gente. Só que ainda tá sem energia. Aí só falta limpar. Desculpa a zoada, porque aqui é perto da rua. E é isso, gente. Gente, então é isso. Vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Fizemos o contrato de um ano. Agora já tá tudo certo. Qual é a chave? Tá aqui. Fizemos o nosso contrato de um ano. E agora é isso, gente. Agora é só chegar as coisas, arrumar e inaugurar. Eu tô muito feliz. Desculpa pela demora dos vídeos, tá? Mas de qualquer forma, deixa seu like e compartilha, porque me ajuda muito. Principalmente a poder investir nessa nossa nova lojinha. E vou deixar foto depois aqui do vídeo de coisas que eu encomendei, de coisas que eu fiz orçamento, pra vocês terem uma noção. Mas nem tudo eu comprei, tá bom? Comprei, mandei fazer esse tapete rosa, com o nome branco da Doce Maria. Ele vai ser dessa cor aí, desse mesmo material. Tô querendo botar tipo uma placa dessa aí do lado, onde eu mostrei lá no vídeo pra vocês. Tô fazendo orçamento também de balcão pra caixa. Gente, mas tá tudo muito caro. Aí tô querendo fazer um todozinho desse. O rapaz amanhã vai medir, só que vai ser desse estilo aí, porque sai mais em conta. Tchau!